Boa noite, Guarulhos. Boa noite, Brasil. Mais um Papo de Campo para você que nos acompanha aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, ou pelo www.tvguarulhos3.com.br, em qualquer lugar do planeta. Hoje um programa diferente, um programa triste. A gente está todo mundo chocado ainda com a tragédia da Chapecoense. Então eu vou dar uma boa noite para a minha colega aqui, Silvia Vajacchi. Boa noite, Silvia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Guarulhos. Boa noite aos nossos convidados, Marquinhos e Niltinho. Lembrando você que está nos assistindo, que o telefone do programa está na tela. Nos mande mensagem que eu vou estar respondendo vocês na mesma hora. Boa noite. Então, galera, eu vou contar aqui para vocês uma breve história sobre esse time guerreiro da Chapecoense. Uma história muito curta, mas que estava chegando ao áudio agora nessa semana. Foi fundado em 10 de maio de 1973. A Chapecoense é uma fusão de clubes, Atlético Chapecó e Independente, galera. Dois clubes que viraram um, a Chapecoense. Em 2009, a Chapecoense ganhou o direito de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro através de uma classificação na Copa do Brasil. Nesse mesmo ano, ela conseguiu acesso para a Série C, onde ela disputou em 2010. No ano de 2012, marcou uma excelência de temporada da Chapecoense. Ela chegou na semifinal da Série C e conquistou vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro, galera. E é o seguinte, em 2013, a Chapecoense conseguiu o maior feito dela, que foi chegar na Série A, onde está até hoje, onde continua até hoje, essa sua bonita história, que chegou até a final da Copa Sul-Americana, galera. E agora é o seguinte, a Série vai falar para vocês os títulos da Chapecoense até hoje. O nosso WhatsApp está na tela. Então, você que quiser mandar perguntas para a gente, fica à vontade, manda pergunta para os nossos convidados, que vamos estar respondendo. Também vou falar para vocês que o nosso amigo, nosso comentarista, Sérgio, não pôde estar hoje aqui por motivo de força maior. Infelizmente, uma sobrinha dele veio a falecer e ele não pôde estar aqui com a gente. Mandando o nosso abraço para ele e a nossa força. Então, vamos lá. Títulos. Campeonato Catarinense, 1977, 1996, 2007, 2011 e 2016. Copa Santa Catarina, 2006. Taça Santa Catarina, 1979 e 2014. Taça Prínio Arlindo Dines, 1995. Dizer também que o maior artilheiro da história da Chape foi o Bruno Rangel, com 81 gols. Grande Bruno Rangel. E aí, culminou na Sul-Americana, a Chapecoense disputando pela segunda vez. Nas oitavas de final, a Chapecoense empatou em 0x0 com o Independiente e depois em 0x0 em casa de novo, mas ganhando os pênaltis por 5x4, tá? Nas quartas de final, perdeu do Júnior Barranquilha por 1x0, mas meteu 3x0 em casa. E na semifinal, empatou com o San Lorenzo da Argentina em 1x1, tá? E depois empatou em 0x0 em casa, se classificou pelo gol marcado fora de casa. E, produção, tá no jeito aquele primeiro vídeo? Depois desse jogo, curte aí o que aconteceu. É só apertar o botãozinho, produção. Vamos lá ver a curtição da Chapecoense, depois com o jogo do San Lorenzo? Vamos, vamos, Chapecoense! Vamos, vamos, Chapecoense! Então, essas imagens foram logo depois da classificação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana, tá? É a primeira final internacional desse time tão novo. E, bom, depois veio a tragédia. A gente já acompanha a semana toda, tá todo mundo meio consternado ainda. Queria falar aqui com vocês, vamos... Niltinho, o que você tem a dizer, meu brother? Você tinha amigos lá? Tinha um amigo, o Kempis, né? Joguí com ele ano passado no Joinville. É um cara exemplar tanto dentro de campo quanto fora. Um cara que sempre falou para nós, mais novos, pô, economize, guarde dinheiro. Tipo, conselho assim para não se arrepender, né? E também dentro de campo, era um cara que você podia confiar, que você podia dar bola. Tinha aquela experiência que todos nós, mais novos, às vezes não tem, né? Mas é uma perda grande. Muito grande para todo mundo. O futebol perde com essas mortes aí, infelizmente. Agora é ver o que vai dar nesse Campeonato Catarina de 2017, que vai ser estranho, né? Vai ter que se remontar o time, né? Vai ser... Começar tudo de novo. É estranho tanto para nós, que éramos rivais. É. Rivais, mas não inimigos, né? Passando a Catarina foi complicado. Até mesmo porque nós éramos rivais, torcia assim para a Chapecoense, porque é Brasil, né? É Brasil, lógico. O Brasil está em primeiro lugar. Não, beleza. O Marquinhos, tragédia, cara. Que coisa absurda a gente a semana inteira não lidando bem. Está todo mundo meio atordoado ainda. Dá uma palavrinha aí para a gente sobre isso, né? Essa terça-feira tinha tudo por ser um dos dias mais felizes da minha vida, né? Que foi o dia que eu fiquei sabendo que eu seria finalista do troféu ACESP. Olha isso, rapaz. Só que eu nunca vou lembrar, como o dia que eu fiquei entre os três primeiros, eu vou sempre lembrar dessa tragédia. Tinha um amigo lá, o Tiaguinho, atacante. Trabalhou comigo no Flamengo de Guarulhos. Conheci o Tiaguinho no final de 2012. Era o elenco que disputaria a Copa São Paulo de Juniores. Ele era o camisa 29 daquele time. Depois ele acabou passando pelo 15 de Piracicaba. Rodou por alguns clubes. E aqui no Flamengo ele sempre foi conhecido como Thiago Vieira, né? Ele ficou o Tiaguinho, se não me engano, lá na Chapecoense. E o Cocada também, que era o roupeiro do clube. Sempre conversava com ele no Twitter. Um dos melhores roupeiros que existem no Brasil. Inclusive, sempre antes de um jogo da Chapecoense, ele mesmo fazia por conta própria um quadro. Que tinha o escudo dos dois times, a Arena Condá no Fundo. que entregava para o roupeiro do outro clube. Então, você vê que é um time exemplar do roupeiro até o camisa 9, até o presidente. É um exemplo. Um exemplo que, com certeza, deve ser seguido aí por todos os times, não apenas do Brasil, mas do mundo. É, a Chapecoense vai, deve voltar. Tem muita gente ajudando. Muita gente está... O Paris Saint-Germain, acho que mandou já 40 milhões de euros. Cristiano Ronaldo, pessoalmente, já mandou um dinheiro também. Porque tem que ajudar as famílias. As famílias de quem foi. Porque o trauma é muito grande agora. O trauma é muito grande. Inclusive, falando em trauma, eu vou falar uma coisa aqui. Seu Marco Paulo Del Nero, que é um fanfarrão. É um grande fanfarrão. Não sai do Brasil, senão vai ser preso. Querendo que a Chapecoense jogasse no dia 11. Que toda a rodada do campeonato, era para ser domingo, foi adiada para o dia 11. Que o futebol tem sete dias de luto. E o seu Marco Paulo Del Nero querendo que a Chapecoense jogasse com o Atlético Mineiro na última rodada. Lá em Chapecó, com o Sub-20. Ele não sai do Brasil porque senão vai ser preso. É uma pouca vergonha, sabe? A CBF é uma brincadeira. O Atlético Mineiro já emitiu uma nota para a CBF falando que não vai jogar esse jogo. Pode dar o W.O. para ele. Ele se recusa a jogar, que faz muito bem. Uma atitude muito legal do Atlético Mineiro. E Marco Paulo, está na hora de você ir embora. Falei mesmo. É voltando aqui. Voltando. Foi, Silvia? Vamos. Vamos lá de perguntinhas, Luiz. Olha só. O pessoal aqui de Guarulhos. Marcos, vamos lá. Olá, boa tarde. Aqui o meu nome é Rodrigo Assis. Sou de Guarulhos. Pergunte ao Marcos se em algum momento ele pensou que sua carreira chegaria tão rápido ao patamar que está no dia de hoje. E ele vem acompanhando o seu trabalho, Marcos. É o seu trabalho há muito tempo. E, além de amigo, você ganhou um fã e um admirador. Que você é uma pessoa incrível e merece tudo o que está acontecendo de bom na sua carreira como assessor do nosso Corvo. Abraços. Fica até difícil de falar algo depois disso. Eu comecei a trabalhar no Flamengo com 17 anos. Eu estava no terceiro ano do ensino colegial aqui no Mater Amabilis. E, então, eu comecei cedo. Deus me deu essa oportunidade de começar cedo na profissão. E isso fez com que eu aprendesse. Você trabalhar na série A3 é diferente. Você trabalhar numa divisão que não tem a visibilidade, que tem um estadual forte. Você trabalhar em estádios que não te dão a infraestrutura necessária. Eu acredito que esse foi o grande vestibular. Porque eu nunca trabalhei em cabine que tem ar-condicionado, cabine que tem Wi-Fi. O técnico que te dá a escalação aos 45 minutos antes da partida. Então, eu sempre lidei com as situações mais extremas. E nem por isso eu pensei em desistir. Muito menos pensei em fazer uma assessoria regular. Eu sempre penso que a gente deve fazer o melhor com o que tem. Nem que a gente tenha que fazer sacrifícios, como comprar certas coisas que o clube não tem a possibilidade de te promover para fazer a assessoria necessária. Então, acho que tudo isso me beneficiou e principalmente colocar o clube em primeiro lugar. Então, acho que foi uma série de fatores que me fez chegar até aqui. E se Deus quiser, eu realmente digo que eu não posso pedir mais nada. Porque chegar entre os três primeiros e sendo o único representante de um clube de futebol no troféu ACESP, uma coisa que Guarulhos nunca teve, já é uma honra. Então, está na mão de Deus ser primeiro ou terceiro, para mim, vai ter o mesmo valor. E quando é a votação? O prêmio final seria amanhã, só que, em virtude da tragédia da Chapecoense, passou para o dia 19. Amanhã, inclusive, que é a apresentação do meu TCC. Então, amanhã, se Deus quiser, meu último dia de faculdade. Se Deus quiser, vou ser um jornalista a partir de amanhã, jornalista formado. Mas o final do troféu ACESP é dia 19. Legal. Olha só, aproveitando, o pessoal aqui de Guarulhos, o pessoal do Flamengo, está te mandando um abraço. Estão perguntando sobre essa final da ACESP e falar quem foram os finalistas com você. Bem, um dos finalistas foi o Jairo Giovenardi, que é o assessor do Basquete Osasco, que, inclusive, é o atual campeão. E o outro é o Juan Iveríssimo, que trabalha, ele é o assessor do Pedro Rocha, do Grêmio e do Neilton, do Botafogo. Então, ele é representante de uma empresa, faz um trabalho muito bom. O Jairo, que trabalha no basquete, uma liga diferente no troféu ACESP. E, como eu disse, eu representando o futebol. Muito legal. Então, acho que é uma série de fatores aí que tornam esse... Com certeza... Aí, adiantando aqui em primeira mão, eu vou fazer uma humilde homenagem para a Chapecoense, lá na decisão, pedi para o meu amigo Juliano, lá do Empório dos Bottoms, parceiro do Flamengo, fazer um bóton especial da Chapecoense. Ah, legal. Comprei uma gravata verde na cor da camisa que eles estavam utilizando, aquele verde musgo. E é uma humilde homenagem, porque, assim como eles foram para Medellín realizar um sonho, eu estou indo lá para São Paulo realizar um sonho também. Então, vou lembrar desses guerreiros aí, de forma humilde. E espero aí, como eu disse, representar o Flamengo e a cidade da melhor forma. Muito bom. Tem mais, Silvia? Olha só, Marquinhos, também estão te parabenizando por você formar o Corvo Mania, que você está aproximando os guarulhenses do clube. Então, parabéns pelo incentivo. Agradeço aí, né, o Corvo Mania, o nosso programa de sócios torcedores. Quem quiser aí ser um sócio do Flamengo, corvomania.eu sou torcedor.com.br. Legal. Fazer uma pergunta para você, Niltinho. Criciúma, acabou o contrato? Série B? Você continua? Vem para cá? Como é que está a negociação para o ano que vem? Então, acabou ontem o contrato, né? Acabou ontem. Eu sou pertenço ao São Caetano. Tenho um contrato lá até o final do ano. Até dia 31 de dezembro agora? 31 de dezembro de 2017. Ah, 2017. Tem mais um ano lá. E aí é o presidente do Criciúma que tem que conversar com o presidente do São Caetano. Mas tem algumas sondagens, sim, de clube da Série A, não só de São Paulo, mas sim do Brasil. E esperar o empresário chegar de viagem para sentar e conversar sobre essas sondagens. E olha só, Niltinho, um amigo seu de UB, Barbadas da Espanha, está te mandando um grande abraço. O Bruninho Vasconcelos. O Bruno que jogou aqui no Flamengo de Guarulhos também, né? Exatamente. Está te mandando um abraço. Foi um grande jogador. É um grande jogador, né? O Bruno está na Espanha. Jogou bastante tempo aqui no Flamengo de Guarulhos, né? Bruninho. Manda outro abraço também para você. Que Deus te abençoe, te proteja. Que nessa caminhada longa do futebol, né? Curta, mas para nós, bastante viagem. É, bastante viagem se torna longa. Estão perguntando aqui se você também jogou na Coreia. Conta para a gente. Foi, eu tive uma passagem na Coreia, na Coreia do Sul, após o Joinville, após jogar com o Camps, né? Joguei oito meses na Coreia do Sul, onde tive várias experiências novas, né? Um futebol mais rápido, com menor técnica, onde tem bastante contato, né? É coisas novas, né? Comida. A Coreia do Sul deve ser uma coisa louca, né? A Ásia inteira, né? A Ásia inteira, né? A Ásia inteira é uma coisa complicada. Mas aonde eu me adaptei bem, e depois eu vim por Volta Redonda, onde eu fui o Regulação do Campeonato Carioca. Muito bom. Bom, tem mais, Silvia? Não, pode seguir daí. Vai lá. Eu vou para o recadinho, tá? Vou dar um recadinho aqui para você. Deixa eu dar uma andada, sair da câmera e já entrar nesse outro enquadramento aqui. Me enquadrou? Vamos lá. Já imaginou unir a raça do futebol argentino com a técnica do futebol brasileiro? Pois é. É o que está fazendo a Escola de Futebol Boca Juniors Unidade Guarulhos, tá? Na Escola dos Atletas recebem a metodologia do clube argentino nos treinamentos com a presença de profissionais capacitados. Bruno está aqui, Cristiano está aqui. Um abraço aí para vocês da Escola Boca Juniors, tá? E ainda tem a chance de passar uma semana em Buenos Aires no CT do Boca Juniors, rapaz. Olha que loucura, hein? Muito legal isso. A Escola de Futebol Boca Juniors, tá? Fica na rua Armando Endres, 170, Vila Galvão, tá? É bem pertinho aqui dos nossos estúdios. Quer ligar lá? Liga lá. 4970-9675 4970-9675, tá? E acesse o site www.bocajuniorsbrasil.com.br barra Guarulhos, tá? Escola de Futebol Boca Juniors Unidade Guarulhos. Vale a pena aí, leva seu filho lá, valeu? Vamos lá então. Produção, você está com aquele segundo vídeo pronto aí antes do nosso comercial? Não está pronto? Depois do comercial? Então, solta o comercial aí, depois manda o vídeo. Está pronto o comercial? Solta o nosso apoiador aí, depois manda o vídeo, beleza? Música Restaurante, pizzaria e chupiria minhoto. O serviço é de primeira, com buffet variado de segunda a sexta. Música Nossas opções incluem saladas, massas, porções e espeto corrido. A melhor pizza da região, você também encontra aqui. São mais de 80 sabores. São mais de 80 sabores. Aos finais de semana, temos música ao vivo. Muito mais do que comer fora, é um verdadeiro programa para a sua família. Vem a conhecer o restaurante minhoto, de segunda a segunda, das 8h às 23h, na Avenida 7 de Setembro, 1555, Vila Galvão. Restaurante minhoto, meio século de tradição, com você. Música Voltamos aqui com o papo de casa com vocês. Então, vamos começar logo. Você tem pergunta aqui, Silvia? Como é que está? Olha, primeiro eu quero dizer, mandar um abraço para o Denilson e para o Davi, que mandaram as perguntas para o Niltinho sobre o clube. E também mais uma pergunta, vamos lá? Ah, Bruninho. Não, não é o Bruninho. Não, o Bruninho é... Olha só, perdão. Niltinho. Niltinho. É sobre o jogo da Coreia e também o que te incentivou para jogar no Tigre? Sobre o mascote do Tigre. O que te incentivou mais a jogar pelo Tigre? Ah, o Criciúma é um clube vitrine, né? Onde saíram vários atletas para o clube grande. E é onde também eu já tinha amigos, né? O Luiz, que jogou comigo no São Caetano. Hoje você pode ver o Roger Guedes, que saiu do Criciúma. Verdade. Você vê o Gustavo. Você vê o Luca, que também saiu para o Corinthians. Muitos jogadores, né? É, então eu pensei, eu e minha família, né? Por que não ir para o Criciúma, onde eu possa atuar e também ter esse salto na carreira? Sim, sim, bem legal. Onde até hoje a torcida me acolheu bem, onde graças a Deus eu fiz um belo campeonato. Mas agora o futuro a Deus pertence. Ah, sim, não. Agora começam as negociações de final de ano, né? Isso é inevitável, né? Começa o mercado. Tem mais, Silvia? Não, não. Vamos continuar a nossa homenagem. Então, seguinte. Produção, está pronto? Solta o vídeo aí do nosso amigo jornalista Guilherme Galdino, lá de Ribeirão Preto, por favor. Bom, Paulo, aqui em Ribeirão Preto, ainda o clima é de muita tensão, ainda o clima é um pouco triste por conta desse trágico acidente, né? Que envolveu aí, infelizmente, o time inteiro praticamente da Chapecoense. Dois deles atuaram aqui em Ribeirão Preto. Na verdade, três atuaram em Ribeirão Preto, né? Mário Sérgio, que jogou em 86 pelo Botafogo. O Jimenez jogou em 2014 também pelo Botafogo, disputou a final da Copa Paulista, foi vice-campeão, perdendo o título para a equipe do Santo André. E o Canela atuou aqui em meados de 2000, final, na verdade, de 2015, e fez um gol importante diante do Remo aqui no estádio Santa Cruz. Gol que, felizmente, levou a equipe do Botafogo para a final da Série D de 2015. Infelizmente, o futebol perde. As primeiras informações que nós temos aqui em Ribeirão Preto é que o corpo, tanto do Canela quanto do Jimenez, serão velados no estádio Santa Cruz do Botafogo, localizado aqui no bairro da Ribeirânia, em Ribeirão Preto. Logo em seguida, o corpo do Canela será encaminhado a Matão, cidade natal do atleta, que deverá ser velado lá. E o corpo do Jimenez será velado na cidade de Cravinhos. Essas são as informações que nós temos aqui em Ribeirão Preto. E qualquer outra informação que for chegando aqui para a gente, vamos passando para vocês aí de São Paulo. Um grande abraço. Aí, Guilherme Galdino, lá de Ribeirão Preto. Obrigado pelas informações. Outras informações, o velório lá em Chapecó vai ser sábado, tá? Todos os corpos identificados. Oba! Tem um barulho aqui. Todos os corpos identificados. E vai ser lá no estádio da Chapecoense, tá? Um velório coletivo. Esperam aproximadamente 100 mil pessoas passando por lá. E, Silvia? Mais uma perguntinha para o Niltinho. Vamos lá. Niltinho, quais os seus planos para 2017? E também parece que no meio desse ano houve uma especulação sua para jogar no Corinthians. Conta para a gente. Meus planos para 2017 dependem dessa sondagem do meu empresário, dessa conversa que vamos ter essa semana a seguir. E essa sondagem do Corinthians, eu também soube pelo meu empresário. Tinha algumas conversas, mas aí acabou não dando certo. Mas, quem sabe, no futuro próximo, não acabe se concretizando essas propostas. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Marquinhos. Como é que está o Flamengo para a escuta da Série A3? O time não está montado, né? Vamos subir para a 2, né? Tem que torcer para o Flamenguinho. Eu sou de barulhos, né? Bem, vai ser uma temporada muito diferente, porque nosso primeiro ano sem a parceria com o Corinthians. É, acabou a parceria, né? Uma parceria que foi firmada no final de 2010, né? E que oficialmente passou em 2011. Então, o clube voltou a caminhar com as próprias pernas, voltou a montar um elenco próprio. A apresentação dos jogadores a partir do dia 12 de dezembro. Por enquanto, apenas pré-contrato, né? Com alguns atletas que a diretoria mantém sigilo. Mas, com certeza, estamos aí no mercado buscando atletas experientes no quesito acesso. Mas também jovens, né? Porque essa mescla de atletas rodados, atletas que possuem muitas promoções na carreira, com revelações da base, atletas captados em peneiras aqui em Guarulhos, observados em campeonatos paulistas sub-20, sub-17, vai ser a meta da diretoria. Fazer essa mescla e montar um elenco ainda mais competitivo para conquistar o sonhado acesso à Série A2. Que bateu na trave, né? É, nós fomos o terceiro colocado e subiu um 2. Foi a melhor campanha da primeira fase, não foi? Se eu não me engano. Foi. O Flamengo liderou a primeira fase. Perdeu um jogo. Perdeu apenas um jogo na primeira fase, quando jogou com o time reserva lá em Catanduva. Que já estava classificado faz tempo. Classificado e com a liderança segurada. A gente não perderia nem o primeiro lugar. Se fosse pontos corridos? Subiria. Por exemplo, eu sempre falo da segunda divisão inglesa. A segunda divisão inglesa é pontos corridos, só que o primeiro colocado sobe direto. O playoff existe, eu acho que, do segundo até o sexto, até o oitavo. Então fica até uma sugestão, né? Porque realmente de nada vale você ser o primeiro apenas a ter uma vantagem mínima quanto a mando de campo no quadrangular final, né? E além disso, a gente foi o último clube a perder a invencibilidade do estado de São Paulo em 2016. Eu lembro disso. E foi com o time reserva ainda, né? Exatamente. Lá em Catanduven, jogadores passaram mal. Dois jogadores passaram mal no vestiário. Então foi um time reserva, remendado. E enfrentou uma Catanduvense, ou Catanduvense, aliás, que precisava ganhar. Então, e mesmo assim foi um jogo muito difícil. Um 2x0, um sol domingo, 10 da manhã em Catanduva. Nossa, é cruel. Um sol bem cruel e um resultado, assim, que a gente jogou de igual para igual. E ficou de lição. A boa campanha ficou de lição, foi a gente chegar em 2017. O campeonato mudou. Não vai ter mais quadrangular, vai ser mata-mata. Vai ser mata-mata, Nandona. Primeiro contra o oitavo, segundo contra os rapazes. Exatamente. Então, além do fim da parceria com o Corinthians, que já vai exigir uma modelagem diferente do elenco, vai ter essa mudança na configuração da tabela. Ou seja, o campeonato ficou ainda mais complicado. Não por apenas ter Monte Azul, por ter Rio Branco, por ter comercial, pela qualidade dos clubes, mas também por essa logística que a Federação Paulista escolheu. Complicado. Silvia? Marquinhos, o Luiz, aqui de Guarulhos, está te mandando um abraço. E está querendo saber por que o time não leva o nome da cidade. Bem, o Flamengo não leva o nome à cidade porque ele é fiel às suas origens. O Flamengo foi um clube de várzea, fundado em 1954. Inclusive, um dos poucos clubes do mundo que foi fundado por uma mulher, a Guiomar Xavier, carioca, torcedora do Flamengo do Rio. E nós sabemos que a maioria dos clubes de várzea, o Agua Santa, exemplo disso, dificilmente leva o nome da cidade. O próprio Macedo, que era uma potência da base naquela época, com o Golfinho, que foi um clube que representou o Guarulhos no Chile, num campeonato, digamos que uma Libertadores amadora. Então, o Flamengo sempre foi fiel à sua origem, sempre vai ser. O nosso nome sempre será Associação Atlética Flamengo, porque a gente pensa que será um desrespeito com esse legado que a Guiomar deixou. E também tudo que a gente conquistou, porque o Flamengo só se tornou profissional por causa desse domínio na varda. O Flamengo se filiou à Federação Paulista porque ele tinha ganhado tudo, não tinha mais campeonato amador. É a mesma coisa a trajetória do Agua Santa. O Agua Santa não leva o nome de Diadema. Tem um time lá, o Clube Atlético Diadema, mas o principal e o emergente é o Agua Santa. E também muitos casos pelo Brasil, por exemplo, o Natal tem o América, o ABC, Ribeirão Preto, tem o Botafogo e tem o Comercial. Então, a gente é fiel às nossas origens e principalmente ao legado de protagonismo que a Guiomar deixou para todos nós. Não, tem que ser mesmo. Você tem mais alguma, Silvia? Não, não. Só lembrando você que quiser mandar pergunta para os nossos convidados, o número está na tela. Está aí na tela. Liga, estou com o telefone na mão e a gente vai responder na mesma hora. Produção, está com aquele no jeito aí para a gente passar? Vamos passar o vídeo, é a homenagem que o Atlético Nacional, a torcida do Atlético Nacional fez para a Chapecoense, inclusive o nosso ministro das Relações Exteriores, José Serra, estava lá, se embargou, porque foi uma coisa muito linda, tinha quase 70 mil pessoas entre dentro e fora do estádio, e foi uma coisa maravilhosa. Perta o botão aí, produção. Olá, professor. É, sem paul natural, tem uma coisa muito boa por mim, tem uma coisa muito boa por mim, tem uma coisa muito boa por mim, em uma coisa mais boa por mim, eu estou dando um trabalho pra ver todos nós. Amém. Muito, muito lindo isso que o Atlético Nacional fez. Inclusive, ele enviou um comunicado à Comembol pedindo que ela dê o título para a Chapecoense. Abrindo mão de qualquer coisa, de qualquer disputa. Muito decente da parte do Atlético Nacional, muito decente mesmo. E teve várias homenagens ao redor do mundo, porque foi uma coisa que chocou demais. Várias homenagens a jogadores perfilados com minutos de silêncio. Cavani comemorou um gol com inscrito Força Chape. Lucas Pérez e o Gabriel Paulista estavam com faixa para a Chapecoense. Foi uma coisa... O estádio de Wembley ficou verde, aquele arco ficou verde. Ficou uma coisa muito bonita. Cristo Redentor, Palácio do Planalto, Arena Beira Rio ficou verde. Foi uma coisa muito bonita. É... A gente fica... É difícil falar dessas coisas, porque foi muito chocante, muito chocante. E... Mas força, né? Força Chape. Como está agora... O mundo inteiro está força Chape. Ainda tem... Tem o velório, o enterro, tem muita coisa ainda para... Principalmente os familiares. Muita força para os familiares, tá? De quem ficou. Bom, vamos lá. Uma dúvida... A gente... A semana que vem a gente volta a falar do brasileiro. Não se fala de brasileiro. Só a notícia que o Cuca não é mais técnico do Palmeiras, tá galera? Ele pegou todo mundo de surpresa. Já estava meio assim. No domingo já estava... Depois de ser campeão estava ventilado. Mas a gente vai falar sobre isso a semana que vem aqui, tá bom? Tem pergunta, Silvia? Tem um recadinho, um recadinho para o Marcos. Marcos, gostaria de parabenizar pela sua postura, pela sua ética e profissionalismo. Estamos orgulhosos pela sua classificação merecida ao troféu ACESP. Alice. Aí, hein? Poxa. Obrigado, Alice, do fundo do meu coração. Eu espero representar aí o Flamengo. Não só o Flamengo, né? Não só a instituição Flamengo, mas também a cidade de Guarulhos e todos aí que trabalham nas divisões inferiores do futebol. Porque a gente sabe que não é fácil disputar com os assessores que trabalham na elite, com os assessores que estão na Série A do Brasileiro, que têm equipes de assessoria para trabalhar 10, 15 pessoas. O Flamengo tem o Marcos, né? E se a Chapecoense... Muitos homens. Não querendo me comparar, longe disso, mas é até um espelho para mim, porque assim como a Chapecoense provou que é possível você ter uma cidade que não tem nem 300 mil habitantes... 200 mil habitantes. É. Você chegar numa final de Sul-Americana, né? Que fique de legado também, que é possível você trabalhar sozinho, você trabalhar na Série A3, você trabalhar nas divisões inferiores do futebol e chegar entre os três melhores assessores de imprensa do Estado de São Paulo. Então, muito obrigado, viu, Alice? Boa tarde. Parabéns. Olha só. O Denilson e o Davi também estão pedindo para você falar sobre o Flamengo na Taça São Paulo 2017. Bem, nessa segunda-feira, à tarde, o Flamengo vai apresentar os 30 jogadores, né? A lista inicial é 30 e aí haverão dois cortes até chegar nos 25 finais que representarão o clube na Copinha. Essa Copinha que vai ter uma novidade muito boa, né? Que vai ter o Derby Guarulhense, Flamengo e AD Guarulhos. O AD Guarulhos está dessa vez, né? Exatamente. Inclusive, o AD é a sede, né? O clube da sede. Então, a nossa estreva vai ser no dia 4 de janeiro, às 14 horas, justamente contra AD. Então, o Flamengo já vai estrear num clássico. Clássico. Esse clássico que só teve duas vezes, né? No quesito profissional, lá em 99, né? Na Série B1B. O Flamengo ganhou as duas por 2 a 0. E é a primeira vez que os clubes vão se enfrentar na Copinha. Então, junta o protagonismo de um clássico da cidade com o campeonato que registra o maior público do Flamengo durante o ano. Porque a média de torcedores na Copa São Paulo é incomparável com a Série A3. A Copa São Paulo lota o estádio Antônio Soares de Oliveira. Então, a gente espera casa cheia aí. E já convoca aí todos os torcedores, não só o Rubro Negro, mas também os tricolores da AD, pra fazer do Ninho do Corvo aí uma grande festa aí, pra protagonizar esse derby que já tá eternizado aí na história profissional, mas abrir o leque agora pra Copinha. Legal. Eu vou dar um recadinho de novo. Lá vou eu. Vamos dar um recadinho. Você que vai viajar agora no final do ano, tá? Vamos trocar o óleo do carro. Óleo, filtro, filtro de ar, filtro de combustível, todos os filtros do seu carro. Passa lá na Rico Super Troca de Óleo. Isso! Rico Super Troca de Óleo, tá? Ele vai dar o melhor tratamento pra você. Dá aquela geralzinha pra você poder viajar sossegado, tá? O Rico, ele trabalha com carros nacionais, importados e vans. Pra você que trabalha com vans também, vá lá trocar o óleo. Melhor preço da cidade também, galera. Tá bom? Rico Super Troca de Óleo, tá? Rico funciona das 8 às 19, todos os dias da semana, inclusive feriados, tá? Vai lá, fala com o Ricardo na Rico. Onde fica a Rico Troca de Óleo? A Rico fica na Rua Alberto Ferreira Lopes, 251 Vila Galvão. Tá aí no seu vídeo, tá? O telefone também tá aí, 2459-6095, tá? 2459-6095. Rico Super Troca de Óleo. Vamos lá? Então, galera. Voltando aqui ao assunto, deixa eu falar outra coisa. Deixa eu falar outra coisa. O seu vice-presidente de futebol do Internacional de Porto Alegre falou uma besteira gigantesca, tá? Que o Inter tinha uma tragédia particular. Que tragédia particular? Eu não entendo. Morreram 71 pessoas numa queda de... Morreram o time inteiro com comissão técnica, jornalistas. Ah, e uma tragédia particular? A segunda divisão não é tragédia, não. Times grandes caíram e voltaram, tá? Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, tá? Botafogo, Vasco. Então, times grandes caíram e voltaram. Uma tragédia. Tragédia é o que aconteceu com essas famílias, seu vice-presidente. Tá de brincadeira. Depois vem com um videozinho se retratando com o pessoal. Tem que se retratar, mas já falou a besteira, tá? E o Inter vai cair, tá? Só de bronca. Vamos continuar aqui. Nossa, calma, Luiz, calma. Vamos lá. Niltinho, uma perguntinha pra você. Conta pra gente como era jogar com o Gustavo, atacante do Corinthians, quando ele estava no Criciúma. E a gente quer saber se tem alguma resenha entre vocês, alguma história, alguma curiosidade. Conta pra mim, Niltinho. Ah, o Gustavo é um cara fantástico, né? Tanto dentro quanto fora de campo. O Gustavo é aquele cara que você pode dar bola nele e confiar, que é uma camisa nova que segura. Ele sai de lá como artilheiro, né? Saiu, fez 11 gols, se eu não me engano. O Bill terminou a artilharia com 15. Olha. E ele nem jogou nem metade dos jogos, né? Jogou pouquinho, né? Ele é um camisa nova inato, que hoje faz falta hoje no Brasil, né? Faz mesmo. Hoje tem Gabriel Jesus, tem Fred, mas se você for tentar lembrar de outros... 9, 9. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, cara fantástico também. Mas se você for tentar lembrar de outros assim... É difícil, é difícil. Não vai lembrar. O Gustavo era um ponto, uma peça-chave na nossa equipe, né? É que vocês perderam ele com 10 jogos, 11, sei lá. Foi no primeiro turno ainda, né? Foi no primeiro turno. Foi bem no começo mesmo do campeonato. Era onde, tipo, hoje os nossos pontos, os pontos de lança no Brasil chegam no fundo e cruzam, né? E tem que dar uma referência. E o Gustavo era aquele cara que sempre estava no lugar certo, na hora certa. Onde teve um jogo contra o Bahia, que ele fez dois gols nesse jogo. Tipo, se é outro camisa 9, tipo, sem referência, não estaria no lugar certo, né? E acabou nesse jogo aí também que ele foi expulso, né? Deu um carrinho no goleiro. Mas serviu de exemplo pra muitos jovens lá também que sonham em ser camisa 9 de qualquer outra equipe. Até mesmo porque o Gustavo jogava no Taboão, né? Um time de pequena expressão. E muitos torcedores não gostavam dele quando ele ia entrar no jogo. Aí acabou sendo que foi fazendo gol, foi ajudando a equipe. E aí, Corinthians, né? E tá no Corinthians agora, né? É. O Corinthians disputando aí na vaga pra Libertadores, né? É, ele não fez nenhum gol ainda, mas... Acho que tá faltando oportunidade pra ele. É um cara que vai render. Vai, vai. Agora esse ano 2017 vai ter tempo pra ele trabalhar, vai ter tempo pra ele mostrar o futebol dele. E o Gustavo é amigão meu, é padrinho da minha filha, né? Ah, legal, cara. Pô. Temos bastante história juntos. Toda vez que ele fazia gol, nós dançava. O Rui que ele sempre fala lá, mas é um cara divertido. Não, ele vai ter a chance dele no Corinthians. Acho que falta um pouco de oportunidade, tá? Sequência de jogos aí no Corinthians pra ele poder despontar. Porque ele não tem uma sequência. A gente percebeu que ele não conseguiu fazer jogos seguidos, né? Mas o ano que vem tem tudo pra estourar. Verdade. Recadinho, Silvia? Não, só quero lembrar de dar um abraço pro Nathaniel, que tá aqui ao vivo assistindo o nosso programa. Obrigada pela presença e um abraço da equipe, Nathaniel. Então... Aí sim. Bom, é... Deixa eu falar também... Bom, Chapecoense, não tem como não falar. A gente daqui a pouco vai ter uma homenagem, tá? Pras vítimas aí. E... Poucas palavras, tá? A gente vai homenagear todos. Vamos lá então, falando do Flamengo. Quem tá de técnico lá? Bem, é... O professor Rogério Delgado, que foi o técnico que finalizou a Série A3, ele está trabalhando na montagem do elenco, né? Ele, ao lado do nosso gerente de futebol, André Ricardo Pereira, que é o Andrezão, nosso maior ídolo, né? Autor do nosso gol mais importante. O gol da Série A3 de 2008. O Rogério, ao lado do Andrezão, estão aí mapeando os jogadores, né? Fazendo análise de desempenho pra mapear atletas e selecionar aí os melhores reforços. E... Tudo indica que o Rogério seguirá conosco aí pra ser o nosso técnico. Enquanto isso, né? Ele comanda a base. Tá. O Rogério, inclusive, ontem houve um amistoso lá em Hermelino Matarazzo, das categorias sub-15 e sub-17. O Rogério foi o técnico. Então, enquanto não há apresentação do elenco profissional, o Rogério cuida dos nossos garotos aí, que futuramente renderão bons frutos aí pro nosso clube. É, tem que cuidar da base, né? Tem que cuidar. Você vê o Santos. Inclusive, pra facilitar na transição da base pro profissional, né? O Rogério, que é um técnico que tá acostumado a trabalhar com atletas experientes, atletas da Série A1, Série A2, Série A3, passar um pouco dessa experiência, desse legado que ele construiu aí no interior paulista e também facilitar a passagem do jogador da categoria amadora pra categoria profissional. É, porque é uma coisa meio complicada, né? O cara sair do amador pro profissional dá um susto, né? Até o Niltinho pode explicar isso melhor que qualquer pessoa, né? Que realmente dizem que jogar um campeonato sub-20 é um esporte e jogar um profissional é uma coisa completamente distinta. Como é que é, Niltinho? É uma... É complicado, porque até mesmo quando você tá jogando com garotos da sua idade, se você perde a bola, você corre. Às vezes quando você tá jogando com um cara mais maduro, que sabe o que faz, às vezes você perder a bola, você vai tomar um gol. É. Isso aconteceu muitas das vezes quando eu tava fazendo a transição pro profissional dos raitanos. Eu era muito veloz, então às vezes eu pensava, ah, eu vou ser veloz, eu vou correr mais que todo mundo. Então não. Tem a hora certa pra tudo, tem aquela calma, a tranquilidade de tocar e ir na hora certa. Isso você vai aprendendo com o tempo, né? Tem a experiência, né? Tem a experiência, né? É, você tem que ter o foco e saber administrar essa ansiedade que muitos garotos hoje tem, né? É, porque a hora que você sobe pro profissional, dá aquela ansiedade, né? Não sabe o que faz com a bola, né? De querer mostrar pro treinador, pô, eu tô capaz de fazer isso. Mas é manter a tranquilidade, manter os pés no chão e sempre tá perguntando pro treinador, ô professor, o que que falta pra mim? Sim, sim. O que eu posso estar melhorando? Porque isso é o mais importante, né? Sim, o começo é tudo, né? Você tem que ir pegando a manha dos mais velhos, dos mais experientes, né? Bom, vou dar um recadinho aqui pra vocês, tá? Sobre a Cervejaria Capital, galera. Quer comer uma pizza legal, rodízio super show, tá? Cervejaria Capital, rodízio de pizza e salgadinhos. Tá? Fica aqui pertinho da gente, perto dos nossos estúdios. Tudo aqui perto dos nossos estúdios. Impressionante isso, né? A Cervejaria Capital fica na Avenida Timote Penteado, 3958, tá? Bem pertinho daqui, no outro quarteirão. Quer ligar lá e pedir uma pizza agora, enquanto você ver o programa? Liga lá, 2452-3525. 2452-3525. E tem música ao vivo também lá. Tem sempre MPB, um rock nacional bem maneiro, um rock internacional. Um negócio bem suave pra você. A Cervejaria Capital funciona de terça a domingo, das 16h até a meia-noite, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai dar uma passadinha lá. Edu, estamos chegando já já, hein? Cervejaria Capital, galera. Tem perguntinha, Silvia? Não, tem um abraço. Um abraço. O Gilvan da publicidade. O Gilvan que cuida das nossas mídias. Ô, Gilvan. Tá mandando um abraço pro Niltinho. Aí, hein? Grande Gilvan. Outro abraço pra ele. Um cara que me acompanha desde o Nião Barbarense, né? Que eu joguei com alemão. É mesmo, rapaz? É um cara fantástico. Um cara que sempre me apoia. Que sempre fala, vamos, Niltinho, vamos pra cima antes dos jogos. Me manda mensagem. É um cara super dez. Legal. Grande Gilvan. Um abraço pro Gilvan também. E manda um abraço pro Serjão, nosso parceiro, né? Que não falei no começo do programa. Teve um problema familiar aí. Semana que vem tá com a gente de novo, galera, tá? Serjão, tamo junto aí, meu brother. Niltinho também, a sua família toda tá até assistindo e tá mandando perguntar o que significa a palavra oi. Ops. Conta pra gente. Que história é essa? Ah, isso aí também tem que perguntar pro Gustavo, né? Ah, também? É esquema com o Gustavo? Era um... Esse hashtag que nós fizemos, roi, né? Significa um modo de expressar alegria, tipo, tamo junto. Ah. É uma coisa mais... Nossa, assim... Sabe quando as pessoas não tem nada pra fazer e inventa? Ah, tá. É mais isso. Ah, legal. Ô... Bom, vamos lá. Vou dar mais um recadinho, hein? Tô cheio de recado hoje aqui, rapaz. Olha que coisa. Verdade. É. Vamos malhar, galera. Family Fit Academia, tá? Fica na frente da cervejaria que eu acabei de falar. Impressionante as coisas como se unem aqui, tá? É... Obtenha qualidade de vida e bem-estar, tá? Por um preço que você não vai acreditar, galera. E não é promoção, é preço. Vai lá na Family Fit Academia. Confere, tá? O verão tá chegando. Vamos malhar um pouquinho, né? Musculação e treinamento funcional, tá? É... Ela fica também aqui na Veneza Timóteo, penteado 3955, tá? Quer dar ligadinha? 4964 0786, tá? Family Fit Academia, tá? Vamos aí verão com saúde e um corpinho daquele, hein? Bom, vamos lá então, galera. Produção, temos muito tempo ainda, não? Como é que tá funcionando a parada aí? É? Não, beleza. Aqui tem o... Muita coisa pra falar ainda. É... Vamos na homenagem pra Chapecoense, produção. Quero falar o nome aqui dos... Das vítimas, tá? E como o negócio é meio... Vamos aproveitar o tempo. Manda aí o hino da Chapecoense. A gente vai falar aqui as vítimas. E pode deixar rolar que a gente vai falando, tá bom? Bom, 71 vítimas nesse acidente, lamentável, tá? São 20 jornalistas. Vitorino Sherman, da Fox. Rodrigo Santana. Gonçalves, da Fox. Rodrigo Santana Gonçalves, Fox. Deva Pascovitch, da Fox. Lilácio Pereira Júnior, da Fox. Paulo Clemente, da Fox. Mário Sérgio, Fox. Guilherme Marques, da Globo. Arid Araújo Júnior, Globo. Guilherme Lars, da Globo. Giovanni Clem, Vitória, RBS. Repórter da RBS TV de Chapecó. Bruno Maurida Silvia, RBS. Técnico da RBS TV de Florianópolis. Djalmar Araújo Neto, RBS. Cineografista da RBS TV de Florianópolis. André Podiac, também da RBS. Repórter do Diário Catarinense. Lion Espíndola, Globo Esporter, repórter de Chapecó. Renan Aguinolin, Rádio Super Condá. Gelson Galiotto, Rádio Super Condá. Fernando Chardong, Rádio Chapecó. Edson Ebelini, Rádio Chapecó. Douglas Dornelis, Rádio Chapecó. Jacir Biavati, Rádio Chapecó. Sete tripulantes faleceram. Miguel Quiroga. Ovar Gortia. Cici Arias. Romeu Vaca Flores. Alex Kisp. Gustavo Ensina. E Angel Lugo. Jogadores da Chapecoense, galera. Danilo, goleiro. Felipe Machado, zagueiro. William Thiago, zagueiro. Marcelo Augusto, zagueiro. Denner Assunção, lateral. Matheus Caramelo, lateral. Jimenez, lateral. Ana Linhas Monteiro, meia. Arthur Maia, meia. Kleber Santana, meia. Gil, volante. Matheus Biteco, volante. Sérgio Manuel, volante. Josimar, volante. Bruno Rangel, atacante. Ailton Canella, atacante. Everton Kempis, atacante. Lucas Gomes, atacante. Tiaguinho, atacante. A delegação e acompanhantes da Chapecoense foram 25. Caio Júnior, técnico. Eduardo Filho. Anderson Araújo. Ederson Martins. Márcio Cury. Rafael Gobato. Luiz Cunha. Luiz Gross. Sérgio de Jesus. Anderson Donizete. Adriano Bittencourt. Cleberson Fernando da Silva. Emerson Domenico. Eduardo Preus. Mauro Stutz. Sandro Palauro. Nilson Júnior. Décio Filho. Jandir Bordigon. Gilberto Tomaz. Mauro Belo. Edir de Marco. Davi Barella. Ricardo Porto. Delfim Padua Peixoto Filho. Esses foram 71 vitimados por essa tragédia. Teve seis sobreviventes, tá? Três jogadores da Chapecoense. O Alain Rocher, o lateral da Chapecoense. O Neto, zagueiro, que foi o último a ser resgatado. O Foman, que é goleiro, que infelizmente teve uma perna amputada. Tá? Tem o Rafael Henze, o narrador da Rádio Oeste Capital de Chapecó. E dois tripulantes, tá? Ximena Soares, que era comissária. E o Erwin Tumiri. É o técnico do avião. São sobreviventes. Força pra eles. Pra passar esse trauma. E pelas vítimas a gente só pode rezar. E pedir pra eles estarem bem. E força pros parentes deles também. Vamos lá então, produção! Aí. Alguma perguntinha, Silvia, depois disso? Não, não. Até agora nem uma perguntinha. Eu só quero dizer, desejar muita força a toda a família dos jogadores, a todo mundo que tá esperando, aguardando, pelo velório, pelas homenagens, que tenham muita força e que levem a nossa energia com vocês. Beleza. Vamos falar do Flamenguinho, né? Rapaz, teve aquela vez que bateu na trave e dá dois pra um, não teve? Três vezes. Três vezes, né? 2002, 2004 e 2009 a última vez. Nossa, velho. Porque na época subiam quatro também, né? Exatamente. 2009 subiam quatro, aí 2002 e 2004 não. Mas a última vez que o Flamengo bateu na trave subiam quatro. E do nosso grupo foi o Monte Azul. Inclusive, o Monte Azul conquistou o acesso jogando no estádio Antônio Soares de Oliveira. E o outro clube que subiu foi o Rio Claro. Sim. O Flamengo e o Itacoaritinga ficaram pelo caminho em 2009. Rapaz, hein? Quase chegou na 1. É, e a Série A2 a gente não disputa desde 2010, né? 2010 foi a nossa última vez na... Curiosamente, a temporada seguinte ao ano que a gente quase subiu a Série A1. Então, em 2009, a gente chegou até o quadrangular final com uma campanha irretocável. Ficou no quadrangular final. E aí, em 2010, a gente acabou rebaixado. E em 2011, começou a parceria com o Corinthians, né? E desde então, a gente se manteve na Série A3. Ah, a gente se manteve na Série A3, né? É. E, bom, com chances de subir reais, né? Sempre chances de subir para a Série A2. É, sem contar, né? Esse ano, né? Onde a gente também chegou ao quadrangular, foi 2013. 2013 também foi uma campanha ótima, né? Isso. A gente chegou no quadrangular final com o Independiente de Limeira, com o Batatais e com o Marília. E aí, o Batatais e o Marília acabaram subindo. O Flamengo e o Independiente ficaram na Série A3. Rapaz, o negócio de bater na trave dá raiva, né? Quase, quase, quase. É, e serve de lição, né? A gente, assim como a gente aprende com as campanhas, onde a gente quase acabou rebaixado para a Bezinha, a gente tem que aprender também com a seguir o legado positivo, né? Por exemplo, esse ano, a primeira fase que o Flamengo fez, um time consistente, né? Não, arrebentou na primeira fase. Arrebentou mesmo. Inclusive, né? O nosso artilheiro Daniel Bueno acabou indo para o Rio Claro, fez uma excelente campanha, né? Na Copa Paulista, assim como o Wellington Carioca, o lateral. Então, você vê o progresso de alguns jogadores. E, como eu disse, né? Tentar repetir a mescla, né? Jogadores, por exemplo, como o André Bilinha, que tinha nove acessos na carreira, né? Para comandar o meio campo. Daniel Bueno, um atleta que estava no 15 de Piracicaba, jogando a Série A1. Também com atletas comprometidos, né? Identificados com um clube como o Wagner, que já havia jogado pelo Flamengo em 2009. Então, para você construir um elenco vencedor, você tem a receita, né? Você tem que ter aquele jogador que a torcida tem a confiança, aquele jogador que já conhece, já tem um tempo de casa, como a gente diz, né? Tem que ter. O jogador jovem, né? Por exemplo, não apenas para entrar no segundo tempo e colocar uma velocidade pelas pontas, como o Niltinho sintetizou, mas também para dar uma rodagem maior, uma tranquilidade maior, né? Para os veteranos ali que ficam no meio campo, fechando a defesa. Então, a gente espera no dia 12 apresentar aí para a cidade de Guarulhos um time competitivo, né? Um time mesclado e que, se Deus quiser, vai brigar aí para subir. Silvia? Niltinho, o povo quer saber qual foi o time que você mais gostou de jogar? E um abraço, Cristiano, para você. Ah, outro abraço, Cristiano. O clube que eu mais gostei de jogar, eu me definitifiquei com todos, né? São Caetano, Criciúma, que tem uma torcida fantástica, o Volta Redonda, que me deu a oportunidade de crescer na vida. Eu estava naquela transição do São Caetano, então o São Caetano me emprestou, falou, vamos dar uma rodagem para ele. E ali eu pude ser a revelação do Campeonato Carioca. E você, nessa transição de base, no outro ano você já jogava contra o Flamengo, Fluminense, você ser a revelação do Campeonato Carioca, é com bastante, como se diz, é um bastante feito, né? Na carreira de qualquer jovem. Ainda mais na minha, que vim de uma origem pobre, de uma favela, uma comunidade, entendeu? Com muitas coisas erradas. Mas me identifiquei com todos. Todos os clubes que eu passei até hoje eu sinto carinho enorme. Não tem aquele maior nem menor. Legal. Mais uma perguntinha para você, Niltinho. Teus amigos, eu acho que é Guego e Adriano. Além da hashtag oi, eles estão perguntando qual foi o gol mais importante que você teve na sua carreira. E também para você falar para a gente como foi jogar de atacante na Camps da Chapecoense na época do Joinville. Um abraço aos meus amigos lá de onde eu moro. Eu acertei o nome? É isso mesmo? É Guego. Guego. Guego e Adriano. É um dos meus melhores amigos que cresci junto. Tive muitos amigos que hoje não estão mais vivos. E eles foram uma dessas pessoas que não foram para o caminho errado, que seguiram os passos de Deus. Graças a Deus, né? O gol mais importante para mim são todos. Tá bom, hein? Todos. Desde o primeiro ao último no Criciúma. E para mim um dos mais bonitos foi na União Barbarense, que eu peguei da pequena área do meu time. Ele veio até a outra nos 48 de segundo. Golaço, hein? É. Aí sim. Muito bom. Produção, tá acabando, né? Bom, a gente vai... deixa na agulha aí aquele vídeo. É isso. É isso aí mesmo. Bom, começar as despedidas aqui, tá? Sérgio, semana que vem estamos juntos. Você não está aqui na cadeira, mas semana que vem estamos aí. Sílvia, valeu aí. Programa diferente, mas vamos que vamos. Obrigada, Liz. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite ao Sérgio, que não pôde estar aqui com a gente. A Niltinho, ao Marcos. Muito obrigada, equipe. Obrigada por estar junto com a gente. Lembrando que semana que vem o nosso telefone, o nosso WhatsApp vai estar na tela. Mandem suas perguntas e acompanhem a gente na rede social Papo de Campo. E uma boa noite a todos. Niltinho, valeu, meu brother. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vindo. Portas abertas sempre. Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar do lado de grandes feras. Boa noite também a todos os convidados também. Que Deus abençoe e conforte o coração dessas pessoas que perderam grandes guerreiros. Que não é fácil perder. Não é fácil, não. Marquinhos, obrigado pela presença. Primeira de muitas, hein? Flamenguinho Subiça vai estar aqui de novo, meu velho. Amém. Foi uma honra participar e agradecer a minha família que permitiu que eu saísse de casa nesse dia 1º de dezembro. Que é o dia em que a gente completa mais um ano sem o meu tio. Aqui está a camisa dele. Ele completaria 35 anos nessa data. André Luiz, né? Um guerreiro, meu anjo da guarda. Então, gostaria de agradecer a minha família, né? Meus pais que me permitiram. Porque é uma data que realmente que a gente... É uma data voltada por oração, voltada pra meditação. Eles fizeram com que eu viesse, me autorizaram a vir. Então, agradeço do fundo do coração. Espero que ele esteja aí junto com o pessoal da Chapecoense, junto com esses guerreiros nos protegendo aí dia a dia. Obrigado. E boa sorte na eleição da CESP lá, torcendo por você. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Galera, então estamos terminando mais um programa. Papo de campo, tá? Semana que vem a gente volta aí falando do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E... Campeão Palmeiras e tudo mais. A gente vai terminar com uma homenagem pra Chapecoense, tá? E... As famílias fiquem com Deus, tá? Os heróis que se foram... Fiquem em paz. Boa noite. Até a próxima, galera. Um dia a dia, daqui, aqui, aqui, aliás e aí... Em paz na minha casa? É... Um dia. Um dia, né... Tem nos pourrait jogar e entender como... Amém.